Fala moçada, nessa vídeo aula então nós vamos aprender como pegar esses dados do banco de dados, ler eles detalhadamente e cadastrar novos dados no banco de dados. Então aqui no nosso produtos.blade eu vou criar dois links aqui, o primeiro link vai ser o de ler e o segundo link vai ser o de adicionar, nós vamos ter esses dois links. Aqui nós vamos chamar a nossa tag php, nós vamos chamar aqui o echo dirpage.produtos, vou colocar um pontinho aqui e vou passar o dólar produtos passando o id dele. Então vai ficar o dirpage, produtos, barra e o id desse produto. Vamos ver aqui como é que está ficando. Atualizar, então ao clicar em ler, ele vai mandar produtos barra 1 ou produtos barra 2 de acordo com o id do meu produto lá no banco de dados, produtos 3 e assim por diante. Então aqui ele está mandando produtos. Aqui no produtos, lembra que aqui na nossa rota, se você ver aqui em roots, web.php, quando a gente manda produto, ele manda produto controller chamando o index. Então aqui no produto controller e na nossa index, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar isso daqui. Vou colocar aqui um dólar id recebendo null e eu vou dizer o seguinte, se o dólar id for igual a null, ele vai continuar exibindo todos os produtos para a gente. Se não, ele vai chamar um novo método aqui que nós vamos criar agora. Então nós vamos vir aqui no nosso produto model e vamos criar um novo método aqui. Esse método aqui exibe todos os produtos. Agora nós vamos criar um método que exibe um produto específico. Então vamos criar esse método aqui que vai ser o public function find. Public function find. Vou pegar um id dele. Nós vamos ter um dólar query que vai receber dólar this connect db. Vamos preparar essa query e vamos fazer o seguinte, select from produtos onde nosso id for igual ao id, o parâmetro que a gente vai passar aqui. Então o dólar query vai chamar o bind parâmetro. Parâmetro 1 vai receber o id e vai ser um pdo parâmetro int, porque é um id. No fim, nosso dólar query vai dar um execute. E aqui nós vamos dar um return, dólar data, chamando o nosso query fetch all pdo fetch object. Então o método find, ele vai receber um id e vai selecionar o produto onde o id foi igual a esse id aqui. Está chamando aqui. Depois vai retornar da mesma maneira. Então aqui no produto controle, se o id for nulo, ele vai exibir todo. Se não, o dólar data vai receber dólar this find, passando dólar id. Atualizando aqui agora, ao clicar no freezer, vou clicar em layer no freezer, ele exibe só o freezer para mim. Ao clicar no fogão, ele exibe só o fogão e assim por diante. Ah, mas se eu não quisesse que essa tabelinha aparecesse aqui no nosso produto ponto blade, a gente poderia fazer assim, posso chamar aqui um arroba if, vou chamar um count, vou contar minha variável data e se ela for maior do que 1, ou seja, se tiver mais de um registro, ele vai exibir a tabela. Se não, vou chamar aqui o arroba else, vou fechar aqui com um and if, se não, ele vai simplesmente exibir para mim o dollar data na posição 0 com o name, aqui ó, strong nome e dar um br aqui e aqui ele vai colocar o preço para mim, price. Então aqui atualizando, então como são vários produtos, ele acha na tabela. Quando houver mais de um produto, ele vai achar na tabela aqui. Se eu clicar em layer, ele vai pegar só a geladeira, sem a tabela. Se eu clicar em layer aqui, ele pega só o freezer, sem a tabela, assim eu tenho a descrição. Aqui por exemplo, eu poderia ter outras colunas e quando eu clicasse, ele ia me dar toda a descrição do produto, inclusive com a foto dele aqui e etc. Dessa forma a gente faz a leitura dos dados. Para adicionar dados, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser vir aqui em views, vou criar um novo arquivo, produto.create.blade.php Então produto create.blade.php Vamos estender nosso templates.default, o nosso template padrão Aqui o nosso section title vai receber adicionar produtos E o nosso section content vai receber um pequeno formulário aqui Então aqui eu vou chamar um form, esse form vai ter o name de form1, um id de form1 E vou colocar para ele um método post Esse action dele vai ser enviado, vou abrir com php End php Ele vai ser enviado por dirpage Ele vai mandar aqui por produto create Basicamente isso aqui, ele vai mandar para view produto create Vamos descer aqui, vamos criar um input type text Com o name igual a name mesmo, o id igual a name Coloco aqui um placeholder nome E vou colocar aqui no fim um required Dar um br Vamos criar aqui também um input type price Esse é o nosso preço Por fim vou criar o input type igual a submit com o value de cadastrar Então está aqui e ele vai mandar para o produto create Como a gente criou essa rota produto create aqui no nosso sistema A gente vai vir aqui na nossa parte de rotas dentro de routes web Vamos criá-lo aqui, produto create Ela vai mandar para o produto controller e eu vou criar um método lá create Vou vir aqui no produto controller E vou criar o método de adicionar novos produtos Vai ser o public function create Aqui esse create vai ter duas opções Caso exista o post Que quer dizer que é quando o usuário enviar esse método post Ou seja, ele submeter o formulário A gente vai fazer a inserção dos dados E quando não houver o post Ele vai exibir esse formulário aqui para o usuário Então nós podemos fazer assim Se Count$post For maior do que zero Quer dizer que existe um post Ou seja, ele já está cadastrando Se não Se não existir o post Eu já posso dar um return $this Blade Chamando o nosso render A nossa view lá Product create Atualizando Então aqui está o meu Meu produto create Eu não tenho nenhum post Ele exibe para mim o formuláriozinho aqui Caso exista um post Eu vou dar um var dump Para ver se os dados do dollar post Estão chegando Vou atualizar aqui Vou colocar aqui por exemplo o nome Tiago Preço 10 reais Cadastrar Aqui é o Tiago 10 reais Aí o dollar post está chegando Veja que o formulário Não está aparecendo mais Tudo na produto create Agora para a gente fechar isso daqui Se existir o dollar post Nós vamos criar duas variáveis aqui Que vai ser a name Que vai receber um filter Input Input Post Vai receber O name Um filter De full aqui E vou fazer a mesma coisa Para o Price Price E agora como a gente vai manipular o banco de dados Eu vou lá no produto model Então aqui no produto model Eu vou criar O método de cadastrar no banco Public Function Story Que vai ser o que vai cadastrar no banco Vou pegar um query Connect DB Prepare Agora nós vamos fazer um insert Into Produtos Values Nós vamos passar três Values aqui Que é o ID O name E o price Vamos ter aqui agora Dollar query Bind Parâmetro 1 Aqui nós vamos ter que receber essas variáveis Nós vamos receber lá do nosso formulário O dollar name E o dollar price Então um aqui vai ser o dollar ID Vai ser um PDO Nós vamos ter mais dois parâmetros aqui O 2 E o 3 Que vão receber O dollar name E o dollar price Aqui eu vou colocar um parâmetro STR De baixo também eu vou deixar STR E aqui o dollar query Vai executar Toda essa query E voltando aqui Então nós estamos no model Agora no produto controller Chamar o dollar This Story Passando para dentro dele A nossa variável nome E a nossa variável price Por fim aqui para a gente testar A gente pode dar Voltar aqui no produto model Dar um return Nesse execute E aqui a gente dizer o seguinte Se dollar this story Ou seja Se realmente inseriu aqui A gente poderia fazer Um return Dollar this blade Chamando o nosso render Aqui no render A gente chamaria o produto Create E passarei aqui um compact Variável Success Vamos criar essa variável Success aqui E ela vai receber Dados inseridos Com sucesso Então se O nosso Nossa gravação No banco de dados Der certo Ele vai dar um dados Inseridos com sucesso E vai retornar Com essa mensagem ali Vamos testar aqui Nosso banco Tem quatro dados Apenas Agora eu vou criar Uma cadeira Com valor de Vinte e oito reais Vou cadastrar Dados inseridos Com sucesso Se eu vier aqui no banco Produtos Está aqui Cadeira Vinte e oito reais Então foi inserido Com sucesso mesmo Os dados aqui Então basicamente Nessa aula A gente viu aqui Quando a gente clica Em produto A gente tem todos os produtos Quando a gente clica Aqui em adicionar Ele abre um novo formulário E se eu adicionar Aqui por exemplo O piso Laminado No valor de vinte reais Dados inseridos Com sucesso Se eu retornar aqui Para a tabela de produto Repare aqui Já tem um piso Laminado Com vinte reais Clicando em ler Ele traz os dados Detalhados desse produto Tá bom? Então com isso A gente finaliza A parte de leitura E escrita Acesse agora mesmo A nossa plataforma De ensino Webdesignfoco.com Essa plataforma Possui todos os códigos E explicações Para a sua videoaula Assim você aprende De forma mais fácil Inscreva-se agora mesmo